Olá meu povo, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do MS para o Nordeste. Bom pessoal, estamos aqui nesse domingão dia 12 de fevereiro de 2023. Como é de praxe, todos os domingos nós mostrar aqui a praia de São José da Coroa Grande. Então vamos ver como que está essa movimentação hoje nesse domingão de 12 de fevereiro de 2023. Ok pessoal, então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo nessa praia hoje. Bora lá meu povo! Então é isso meu povo, iniciando o vídeo aqui, mais um vídeo aqui para vocês. Vamos iniciar aqui com essa ferinha que amanhã está indo viajar, né? Esse é o famoso Davizinho, ei Davizinho! E aí cara, tudo bem com você? Fala um pouquinho aqui com seus inscritos aqui. Ai, 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 meu Deus do céu. Fala! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado no canal, valeu, meu povo! E o like? O like? Hã? Vamos viajar! Vamos viajar! Ó, tem um inscrito seu aí que mandou você mandar um abraço para ele, manda aí. É, Leonardo Matias, um abraço! Ô, Leonardo Matias! Leonardo! Um beijo pra você, meu irmão! Um beijo pra você, meu irmão! Então é isso, você vai viajar amanhã? Você vai pra onde? Põe mais perto o microfone. Pra casa da Tia Kelly. É? O que você vai fazer lá? Vou pegar meus presentes. Ah, vai pegar seus presentes? Nós não vamos ficar livres dele não, viu? Eu vou falar pra minha filha lá, sempre fazer aí um videozinho dele, o que ele tá aprontando por lá. É, um videozinho aí bem curtinho. Aí ela manda pra mim e aí a gente coloca aí nos nossos conteúdos, ok, pessoal? Então nós vamos continuar tendo Davizinho, mas Davizinho vai estar lá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Então vamos seguindo aí, meu povo, vamos ver como é que tá nesse Domingão, essa praia aqui de São José da Coroa Grande. Segue aí, meu povo, daqui a pouco tem mais uns abraços, né? Hoje os abraços, a maioria dos abraços hoje vai lá pro pessoal de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Olha aí, pessoal, aproveita aqui esses coqueiros, pessoal, pra tá passando o dia nesse lugar maravilhoso, olha aí, aí não precisa nem trazer guarda-sol, fica um ventinho gostoso, né? Olha aí que maravilha, olha a visão que esse pessoal tem, a praia tá bonita, tá gostosa, a maré tá baixando, hoje a maré mais baixa, hoje vai ser 0.7, né? Então hoje essa parte aqui da praia tá bonita, pessoal, não tem muito sarcaço, né? Aquelas algas que ficam aí na beira da praia, que a maré traz, né? Mas vamos seguindo aí, vamos lá, vamos ver como que tá lá mais pra frente, vamos mostrar aí pro povo. Nós estamos chegando próximo aqui ao guarda-sol, chegando ali, pessoal, eu vou colocar, eu vou zerar o áudio e colocar uma musiquinha pra vocês que tem um som muito alto ali, viu pessoal? Tchau. 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 Por isso que hoje nós estamos falando bem pouco, colocando mais música aí, né? E mostrando mais as imagens para vocês, ok, pessoal? Então vamos seguindo aí. Todo local que a gente vê que o som está bem baixinho, a gente chega aqui e fala com vocês, ok? Então vamos seguindo aí, meu povo. Então vamos seguindo aí, meu povo. Vamos seguindo aí, mostrar para vocês como está essa praia. Olha aí, que delícia, olha aí. Hoje a água está bem clarinha, está legal. Como diz aquela nossa frase, né? São José é bonito, São José é gostoso, São José é bom demais. Vamos seguindo aí, meu povo. Olha como está a praia. Mas hoje está tranquilo, viu, pessoal? Hoje está movimentada, mas não é aquele domingo que a gente é acostumado a vir aqui gravar. Semana que vem já começa o carnaval. Segundo o pessoal aqui, esse vai ser o meu primeiro carnaval aqui. Dizem que o bicho vai pegar. Vai muita gente aqui na praia e nós vamos vir aqui e mostrar para vocês, ok, pessoal? Então vamos seguindo aí, meu povo. Já já vou começar os abraços. Aliás, vamos começar os abraços agora. E aí, tudo bem? Eita, você mora onde? Caruaru. Oh, Caruaru, abençoado. Valeu, um abraço, meu povo. Valeu. Do MS para o Nordeste. Aê, pessoal lá de Caruaru. Então é isso, pessoal. Vamos iniciar aqui os nossos abraços. Vamos começar com os Brito, né? Tem dois amigão aqui que se chama Brito, né? O Brito, o Sargento Brito, lá de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Um abraço para você, meu querido. O Brito que nós entramos na Polícia Militar juntos no ano de 1990, né? Então um abraço para você, Brito. Aí o outro abraço vai para o Brito, nosso inscrito. O Brito, nosso inscrito, que tem aí uma história aí. O pessoal pode acompanhar aí nos nossos conteúdos. O Brito que morava lá em Teresina, né? E segundo ele, largou tudo. Vendeu apartamento, vendeu tudo. E está morando aqui em São José da Coroa Grande, ok? Qualquer hora dessa nós vamos fazer um conteúdo com o Brito, que o Brito está fazendo bastante pedal aqui. Está conhecendo bastante lugares e vai me apresentar mais uns lugares aí para mim. Não é verdade, Brito? Um abraço para você, meu querido. Um abraço também para o Sidney. O Sidney, um grande amigo aí das antigas. O Sidney que trabalha lá na Câmara Municipal de Inaviraí, no Mato Grosso do Sul. Um abraço também para o meu grande amigo, o Mikael Anderson. É, o Anderson mais conhecido como Mikael. Um abraço para você, meu irmãozinho, meu querido. Eita, um abraço também para o Vicks Bike, né? Ô Vicks, ali é profissional da mais alta qualidade. Precisou aí um conserto de bicicleta, revisão, o que precisar aí, peças, né? Pode procurar o Vicks Bike. Eita, esse é fera, viu? Esse é fera. Esse socorria nós aí quando aconteceu alguma coisa na nossa bicicleta nos pedais. Ele não media esforços aí para estar socorrendo a gente. Um abraço, meu querido. Um abraço também para a Maria. Opa, não. Esse abraço é para a Dona Maria. Dona Maria e o seu Milton. Ô, meus queridos. Lembrando a senhora aí, Dona Maria e o seu Milton, que a Dona Cristiana, a Cris, né? Está chegando por aí amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Logo, logo ela vai ir fazer uma visita para a senhora, ok? Então, vamos seguindo com os abraços aí. Um abraço aí para o Anderson. Eu, doutor Anderson, lá de Juti, no Mato Grosso do Sul e o seu irmão Bruno. Um abraço para vocês, meus queridos. Esses são grandes parceiros nossos. Um abraço também para a Selma e para o sargento José Naide. É um famoso Jota Naide. Um abraço para vocês, meus queridos. E, continuando os abraços aí, um abraço aí para o Jandrei. Lá de Guaíra, no Paraná. E, Jandrei, que lá a gente comprava aqueles filezinhos de tilápia, né? Eita, que uma delícia. Um abraço, Jandrei. Logo, logo nós vamos estar por aí passeando. Eu vou passar aí para buscar aquele filezinho de tilápia. Um abraço também para o Alessandro Gás. Alessandro Gás aqui. Gás aqui de São José da Coroa Grande. Um abraço para você, meu querido. Um abraço também para o Marciano, goleirão, lá de Navira aí no Mato Grosso do Sul. Esse é fera, hein? É o último campeonato de veteranos que teve na BB, né? O penúltimo, na verdade, né? Nós fomos campeão, né, Marciano? Também com um goleiro bom desse aí, não tinha como, né? Um abraço para você, meu querido. E, para fechar os abraços de hoje, um abraço vai para o Murilo Matos. Ô, meu grande amigo Murilo Matos. Esse é fera também. Um abraço para você, meu querido. E assim a gente vai encerrando os abraços de hoje. Então é isso, pessoal. Saímos aí da maior estrutura de guarda-sol. Hoje, infelizmente, não podemos avançar dentro dos guarda-sol conversando com as pessoas por conta de muito som ali, né? E aí a gente está esperto aí em relação aos direitos autorais. É, pessoal, está difícil. Está difícil de fazer esse conteúdo aí do jeito que a gente gosta, né? Que a gente gosta de estar indo aí nas mesas. O pessoal gosta de conversar com a gente, né? Mas, infelizmente, é raro o guarda-sol aí que não tem uma caixinha de som daquela com som bem alto, né? E aí fica impossível aí de conversar com o pessoal sem ser pegos aí nos direitos autorais, ok? Mas vamos que vamos, pessoal. Vamos deixar vocês sem conteúdo, não. Vamos que vamos. Bora lá. Pessoal, estou passando aqui no local. Vou dar um zoom para mostrar para vocês e falar mais um pouquinho dessa pessoa aqui e desse passeio aí, que é um grande parceiro nosso, né? Vocês, como eu já falei aí, e estamos mostrando aí nos nossos conteúdos, na descrição, né? O nosso amigo Breno, nosso amigo Breno da catamarã, da catamarã Zombar. Eita! Zomar, né? A catamarã, na verdade. Vou dar um zoom aqui para mostrar a catamarã para vocês. Eu acho que vocês estão conseguindo ver daqui, né, pessoal? Como eu já falei em outros conteúdos, a gente gosta de gravar nesses horários que a filmagem fica melhor e a gente não consegue ver aqui na tela. Então, ali é a catamarã Zomar, do nosso zoomar, né? Do nosso amigo Breno. Recomendo, pessoal, recomendo aí esse passeio. Nós temos aí conteúdo aí, que nós fizemos aí, conteúdos, né? Na verdade, foi dois conteúdos seguidos aí, que nós fizemos aí com o Breno, mostrando as piscinas naturais aqui de São José da Coroa Grande. Então, eu recomendo, pessoal. Pessoal, pode estar entrando em contato aí com o Breno. Eu vou deixar o telefone aqui na descrição do vídeo. O pessoal pode estar entrando em contato com ele aí, agendando aí o seu passeio. Ok, pessoal? Vocês não vão se arrepender. Vocês podem dar uma olhada no conteúdo aí. Vocês vão aí ver aí as piscinas naturais lindíssimas. Um lugar maravilhoso. Ok, pessoal? Então, vamos seguindo aí. Bora lá, meu povo! Estamos chegando próximo ao seu Batista. É lá que nós vamos encerrar esse conteúdo de hoje. Ok, pessoal? Então, vamos chegar até lá. Bora lá, meu povo! Então, eu mostrei, pessoal, ali a catamarã do Breno. E ela fica exatamente aqui. É aqui que é o embarque das piscinas naturais aqui, ok? E ao fundo ali, pessoal, tem o restaurante Zombar do Soura ali do Breno. Eu recomendo. É uma comida maravilhosa. Ele atende aí só aos finais de semana. Então, pessoal, pode estar vindo aí para comer aquela comidinha maravilhosa aqui de uma qualidade muito boa e com um precinho bem acessível. Ok, pessoal? Então, é só chegar aqui no restaurante Zombar, nesse local aqui, ok? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Vamos chegar ali no seu Batista e encerrar esse conteúdo de hoje. Tchau. 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 Olha ali os nossos amigos guarda-vida, passeando aqui pela praia, né? Olha, observando aí se tem alguém em situação aí difícil para ele estar efetuando aí o socorro. E aí, Jackson, um abraço, meu querido. Tudo bem? Bora fazer aquela foto? Aquela uma lá eu tinha perdido, né? Tá bom. Eu tinha perdido também. Então, é isso, pessoal. Já estamos chegando bem próximo aqui ao seu Batista, onde a gente vai encerrar o conteúdo de hoje. Espero aí que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos, né? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela força que vocês estão dando aqui no nosso canal. Graças a Deus. E graças a vocês o canal está crescendo relativamente rápido. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela força, ok? Então, vamos seguindo aqui. Pessoal, só não esquece de dar aquele joinha, pessoal. Aquele joinha lá ajuda tanto nós aqui no canal, que vocês nem imaginam, viu? Você indo lá, dando aquele joinha, comentando lá no nosso canal. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando aí dos nossos conteúdos, né? E assim eles começam a entregar os nossos conteúdos para mais e mais pessoas. E assim o canal vai crescendo, ok, pessoal? E não esquece de compartilhar também, compartilhando aí na rede social de vocês, aí com os amigos, né? Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos, né? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!